Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de gesto de impacto. Vocês me mandaram e pediram pra eu reagir que agora é a checklist da coxa, assim, da perna das personagens. Continuando a saga dos Nerdola, né? Enfim. É do canal Firestorm, tá na descrição. Cara, antes de começar o vídeo eu vou chutar aqui, eu acho que quem vai ser uma das primeiras vai ser Eula, Senhe, Ganil, Rosária. Eu acho que essas são as mais coxudas do Guixinho, digamos assim. Eu me lembro e é, vambora. Ele fazendo a parada lá, ó. Ele tirou a coxa de cada boneca ali, ó. E jogou no negócio lá pra ranquear quem tem a maior. Olha lá, pegou ali, ó. E vai ranquear. Lembrando, isso é a checklist dele, meu irmão. Só tô reagindo. Isso é o vídeo dele, vamos ver. Eita porra, pera aí. Ayaka, porra, mas Rutal, não. Rutal tá certo. Rutal é um graveto. Mas Ayaka, mas Ayaka também não tem como saber, né? Que tudo fica tampado. Hã? Que Faruzã, maluco. Que isso, cara? Ele errou aqui? Faruzã onde, doidão? Eu sei que é Ian Faye, mané. Qual é, tropa? Ele errou aqui, mané. Que Faruzã, mané. Brinca muito. Agora ele botou. Pô, ele botou duas Ian Faye, mané. Que isso? Agora Ian Faye, pô. Tá maluco o Faruzã. Eu acho que ele errou ali, mané. Mas, enfim. A Ki-King, Ki-King... Ah, Ki-King não é tão graveto assim, não, mané. A Ian Faye... Porra, a Bárbara tem mais coisa que a Ki-King e que a Ian Faye? Porra, impossível, pô. Kokome. Kokome é um graveto, mané. Era pra estar em último. Yudin, tampado. Não dá pra saber. Yoimiya... Yoimiya... Eu não me recordo da Yoimiya, mas vambora. Milou. Milou é um graveto também, pô. Não, para. Impossível, pô. Garnil, cara. Garnil é uma das mais coxudas do Guixin, cara. Tá doidão? Que isso, cara? Não, para. A Layla tem mais coxa que a Garnil? Impossível, pô. Caralho, Noelle tem mais coxa. Tudo bem. Que as coxas da Noelle ficam tampadas. Mas, cara, impossível, mano. Que irara, que irara é um graveto, mano. Tá com uma arcoxa que a Garnil também. Ah, Fisch. Fisch também é um graveto, mano. Mona também é outro graveto. Mesmo na roupa dela... Na roupa dela padrão, né? Aquela roupa vulgar dela. Ela é muito magra. Muito palito. Sucrose. Sucrose. Não é coxuda, não. A Xing Ling é, por exemplo. Xing Yang, Xing Yang. Vai. Cole não, pô. Tá maluco. Não tem nada de coxa. No mínimo... Não dá para ver, porque ela tem um vestido, né? Amber. Não tanto. Xing Ling. Pô, ela é sacanagem. Cookie. Cookie não, mano. Tu vê que a Cookie... Ó, tá vendo que todo mundo tem a coxa lisa, né? A Cookie tem celulite, pô. Vários buracos na perna lá, ó. Cookie tem celulite. Porque a Cookie é a boneca mais gordinha, assim, do jogo, né? Ela tem um bucho. É a única boneca que tem bucho no jogo. Aí a Miku... E a Miku coxuda, mais ou menos. Sara... Tá tampado. Raiden. Raiden, mais ou menos. Nguang. Nguang fica tampado, se eu não me engano. Não dá para saber. Lissa... Lissa é cavalinha. Lissa é cavalinha. Rosária. Rosária é cavalinha também. Beidou. Acho que a Beidou é. Jin. Pô, impossível, cara. A Jin não é cavalo assim, não. E Elan... E Elan é meio coxuda mesmo. Candace... Morena, é, pai. Geralmente as morenas são cavala. Eula... Eula ficou em terceiro? A Serrei, Serrei, realmente. Serrei é braba mesmo. De Riar? Rapaz, a morena do Vapo ficou em primeiro, hein? De Riar é em primeiro, pai. E eu não estava esperando a De Riar em primeiro, não. Sinceramente. Se tu parar para ver De Riar... Assim, De Riar tem um corpo legal. Mas, porra, ela na frente da Serrei e da Eula... Meio duvidoso isso aqui, hein? Engraçado que ele não botou dos homens, né? Da bunda ele botou dos homens. Mas coxa ele não botou, não, né? Quadríceps também, pô. Homem também tem que treinar a porra da perna, hein? Tem que treinar o quadríceps, enfim. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!